Entre julho e setembro deste ano, o Brasil faturou quase 4% a mais com turismo em relação ao mesmo período de 2013. Dos sete segmentos pesquisados, a hotelaria foi o que teve o maior aumento de 7,2%. Ao todo foram ouvidas mais de 500 empresas que empregam 77 mil pessoas. As perspectivas para o último trimestre do ano, segundo o Ministério do Turismo, também são de expansão, devido ao aquecimento do mercado doméstico de viagens, no período de férias e também festas de fim de ano.